Alunos de quase 70 escolinhas de diversos pontos da capital participaram da solenidade. Os jogadores são na maioria adolescentes, de famílias carentes, mas que descobriram por meio do esporte uma maneira de enfrentar as dificuldades. São crianças de 10 a 17 anos que têm acesso a uma atividade esportiva, em futebol, futsal, capoeira, karatê e judô. A abertura da Copinha aconteceu no último sábado, 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Entre instrutores, árbitros e coordenadores da competição, lá estão elas ocupando papéis de destaque. Por isso, nada mais justo que prestar uma singela homenagem. Nós trabalhamos com a formação de criar não só um atleta, mas sim um cidadão. A tarde também foi marcada pela presença ilustre de algumas das jogadoras da equipe do Maranhão Basquete. Um incentivo e tanto para os pequenos boleiros, que assim como as meninas, sonham em brilhar através do esporte. Eu sair de escolinhas como eles, eu acho que é muito importante. Hoje eu estar aqui incentivando ele. Eu posso não ser do mesmo esporte, mas é esporte.